Para falar sobre a retomada da greve de ônibus aqui na capital, a BH Trans confirmou que os rodoviários não cumpriram nesta manhã um funcionamento mínimo de 60% da frota para atender os usuários. Com isso, o que se viu foram passageiros sem transporte para chegar ao trabalho e até estações completamente fechadas e vazias, como mostramos aqui, o Gabriel esteve em duas delas, né? Vamos lá! A retomada da greve dos motoristas de ônibus deixou muita gente a pé pelo caminho. É que usuários das linhas do sistema metropolitano e de suplementares que conseguiram condução não encontraram coletivos em algumas estações. Você pega de lá para cá, do bairro até aqui, chega aqui e não tem onde você ir para a cidade. Gasta, né? A metade da viagem não consegue chegar no serviço. A Luciana estava indo para o trabalho. Estava. Ficou uma hora e meia no ponto, esperando o ônibus que não passou. Segunda-feira passada, quando teve a greve, eu não consegui ir. Na terça eu cheguei atrasada no serviço e hoje está difícil desde 5h30 que eu estou aqui no ponto. Porque eu consegui uma carona para a estação Venda Nova, porque o meu ônibus também não estava rodando. A Lúcia também precisou avisar que iria atrasar. Vou dar mais um tempo para ver se vai ter condições. Se não tiver, vou voltar para casa. Mais uma vez, os rodoviários não cumpriram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou que 60% da frota do transporte coletivo de Belo Horizonte circulasse durante a greve. A estação Venda Nova, uma das principais da capital e por onde passam milhares de pessoas diariamente, ficou assim, completamente deserta. A BH Trans informou que entre 6 e 7 horas da manhã, nenhuma viagem foi realizada a partir da estação Venda Nova. Ninguém passou pelas catracas de embarque. Sossego que alguns até aproveitaram bem. Na estação Pampulha, o movimento também foi muito pequeno. Só 7% das viagens programadas para o início da manhã foram realizadas. Os pontos acabaram cheios e os coletivos que passaram estavam super lotados. Já tem um tempão aqui, o que passou, passou lotado, não parou. Não teve como entrar? Não teve como entrar. Então nem sabe se vai conseguir trabalhar hoje? Ah, nem sei, estou aqui. Na porta desta garagem de ônibus, sindicalistas mobilizavam os motoristas a parar. Eles reclamam que após várias negociações, o sindicato das empresas não apresentou uma proposta que atenda às necessidades da categoria. A gente está pedindo reajuste que a gente já não tem há dois anos e eles estão pagando, descontando o funcionário, duas horas de intervalo, sendo que o certo seria meia hora. O funcionário trabalha 12 horas para receber sete horas e isso nós não estamos querendo. Eles ofereceram 9% de aumento e mantendo duas horas de trabalho e a gente não está aceitando. Até às 7 horas da manhã, nenhum coletivo havia deixado a empresa. Foi quando alguns veículos se posicionaram para sair com motoristas que não aderiram à greve. Todos nós estamos brigando por uma causa justa que é o nosso aumento de salário, mas infelizmente a gente não pode parar eles nem nada. Eu acho um absurdo que a gente precisa trabalhar, eu sei que também é o direito deles, mas a gente precisa trabalhar. A gente não merece não, a gente é trabalhador, a gente está aí lutando para defender o pão de cada dia. Essa pandemia já deu muito problema para o trabalhador. Sem ônibus nas ruas, muitas pessoas tiraram os carros da garagem. O trânsito ficou lento nas vias que dão acesso aos principais corredores da capital, como na avenida Pedro I. A paralisação dos rodoviários não tem previsão para terminar. Olha, de acordo com o TRT, se confirmado o descumprimento da escala mínima de 60%, o sindicato dos rodoviários vai ser multado em R$ 50 mil por dia. Já o sindicato dos rodoviários diz que está orientando todos os trabalhadores a cumprir a determinação do tribunal, mas que isso não depende apenas do sindicato e que é necessário acelerar as negociações para resolver as demandas trabalhistas e assim encerrar o movimento grevista. Em nota, o sindicato das empresas de transporte passageiros afirmam que a intenção dos rodoviários é de usar a paralisação em detrimento de ganhos inviáveis, que jamais serão concedidos por parte das empresas.